Então, pessoal, chegamos ao nosso último vídeo do curso CEPDigital, uma parceria Senai-Mitutoyo. E no vídeo de hoje, Marcelo vai falar sobre gerenciamento remoto e resultados de medição, o novo normal metrológico. Quer saber mais? Fica aí e acompanha que vem muito conteúdo top! Olá, pessoal! Eu sou o Marcelo, trabalho na Engenharia de Aplicação da Metutoyo. E hoje é um webinar um pouquinho diferente, um tema um pouquinho que foge a questão sempre da metrologia, medição, enfim. A ideia hoje é a gente falar um pouco do trabalho home office, que está crescendo a cada dia. Então, hoje, boa parte das empresas estão adotando o home office por uma série de motivos, só que isso gera também uma série de dificuldades. Pessoal que nunca fez home office, que não pode, não por questão do próprio tipo de atividade, muitas vezes pensa que a home office é como se fosse folga, é mais tranquilo, você trabalha menos, você fica mais à vontade porque está em casa. De fato, tem algumas vantagens trabalhar de home office, mas também tem um monte de desvantagem. Quem já experimentou, quem faz com frequência home office, ou até aquelas pessoas que fazem home office o tempo todo, sentem bem essas dificuldades. Primeiro que você não tem como vantagens, primeiro que você não vai ter aquelas interrupções normais do escritório. Toda hora chega alguém junto da mesa, faz uma pergunta, aí puxa um assunto, aí leva alguma coisa, aí tira dúvida, enfim, um monte de pequenas pausas que você faz ao longo do dia que acaba parando o raciocínio porque é difícil de seguir o trabalho, de ter um fluxo legal. Então, em casa, a gente já não tem isso. Você vai trabalhar ao longo do dia, vai ter alguma interrupção por telefone, alguma coisa mais urgente, mas não vai ter tanta aquela acessibilidade de chegar ali na mesa e falar, ó, dá uma olhada nesse daqui rapidinho, olha esse catálogo, me tira uma dúvida desse desenho, vê como é que está essa medida. Não tem mais isso. Então, só vão te interromper quando for algo realmente importante. Isso deixa o trabalho mais produtivo. Por outro lado, tem algumas pequenas dificuldades também. Primeiro que para estar em home office, você tem que ter um espaço de office em home. Não adianta eu falar que estou em home office e ficar no sofá de casa, na frente da televisão, mexendo no computador. A TV vai ser uma administração muito maior do que os seus colegas que trabalham. E também a questão de lidar com a família, com a esposa, criança, com o cachorro, gato, papagaio, vizinho do apartamento de cima, do lado, barulho. Às vezes fica perto da janela que passou o ônibus na avenida da porta de casa. E tem uma série de outros problemas que não existem no escritório. Então, isso gera muita insegurança e dúvidas de, poxa, como que eu vou conseguir produzir o mesmo tanto em casa? E isso o mínimo para a gente começar um trabalho. Quem trabalha na área industrial, principalmente na parte de qualidade, tem uma série de preocupações a mais. como que eu vou conseguir saber o que está acontecendo na produção? Como é que eu vou saber se a qualidade da linha está legal? Se eu não estou lá para poder acompanhar, para poder ver, para poder saber o que está acontecendo de verdade no dia a dia. Então, muitas vezes é visto como aquela pessoa que está para a gestão, que está guardando a qualidade, que está coordenando a equipe, ela tem que estar sempre ali no escritório, na fábrica, no laboratório. É difícil tirar essa pessoa de lá. Só que hoje a gente tem uma série de ferramentas, uma série de recursos, que permitem, sim, que a gente não fique tempo integral dentro do laboratório, acompanhando tudo o que acontece, e consiga desenvolver um trabalho legal, mesmo à distância. A gente não precisa estar 100% do tempo ali. Então, vou começar um pouco com esse assunto, com as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Então, o que a gente tem de realmente complicado, o que limita a gente, e por que a gente tem um certo receio de ir trabalhar de casa, se realmente vai conseguir fazer o trabalho de lá. Então, a gente vai começar vendo algumas das dificuldades de se trabalhar de home office. Para começar, a gente não vai conseguir se comunicar com a equipe. Então, esse é um medo muito grande e frequente. Ninguém mais hoje consegue trabalhar sozinho. Tem pouquíssimas atividades. Você pega o seu trabalho, passa uma semana ali com ele, entrega pronto e acabou. Em geral, você vai ter que contar com mais uma pessoa, mais várias pessoas, às vezes uma dezena de pessoas, para conseguir trabalhar junto e entregar aquele projeto no final. E como que a gente vai conseguir fazer isso sem se comunicar direito? Também interagir com os equipamentos. O pessoal que é da área de medição, área de qualidade, poxa, eu estou longe, e não tem como eu saber nada do que está acontecendo dentro do laboratório. Como que eu vou saber o que acontece? Vou colocar um monte de câmera, um monte de sistema para controlar e ficar assistindo um monte de telas da minha casa para saber se está tudo andando em ordem. e não saber o que está acontecendo lá. Então, não só o fato de eu não conseguir colocar a mão no equipamento, conseguir saber o que está acontecendo, fazer, mas também tudo o que está acontecendo. Se chegou uma ordem de serviço nova, se deu um problema na produção, se atrasou um lote, se está dando recusado, qualquer coisa assim, a gente tem que saber de imediato. Então, quem cuida da qualidade, não tem tempo para falar, ah, hoje eu estou de home office, amanhã eu estou no laboratório, lá eu vejo o que aconteceu. Eu tenho que saber urgente isso. As informações demoram para chegar, então, se acontecer alguma coisa importante mesmo, alguém vai me ligar. Mas será que vai ligar de imediato? O pessoal vai primeiro tentar resolver? Vai buscar uma alternativa? Vai conversar com outra pessoa? Aí, daqui a duas, três horas, é que vão lembrar que eu não estou lá hoje, para me ligar e perguntar, pô, Marcelo, e agora? O que eu faço? Qual o próximo passo aqui? Às vezes, para quem está em home office, vai ser até uma resposta fácil. E como essa pessoa não estava no laboratório na hora, demorou muito tempo, e teve um prejuízo enorme, para chegar a uma conclusão. E também, as informações serem confiáveis. Poxa, será mesmo que a pessoa me ligou, ela está passando detalhado, está passando na íntegra, tudo? Ou será que ela esqueceu alguma parte, esqueceu algum detalhe, que pode ser muito relevante, mas ela não considera relevante? Ou, às vezes, acharam, ah, não precisa, então, a gente vai passar, que é só o mínimo de informação, para quem está fora, porque quem está fora não se importa tanto com o que acontece na empresa. Então, tem uma série de questões que a gente levanta quando a gente não está no escritório, no laboratório, na fábrica. E, para tudo isso, a gente tem resposta hoje com tecnologia. Então, se acontecesse um problema assim, há 50 anos atrás, seria impossível fazer 10% do que é feito de home office hoje. Então, a gente não tinha recursos hoje com a informática, computação em rede, banco de dados, nuvem, smartphone. Tem uma série de coisas que ajudam a gente no dia a dia para tomar essas decisões. Então, a gente vai ver o que a gente pode fazer para poder passar por cada uma dessas dificuldades. Primeiro, a parte da comunicação. como que eu vou conseguir falar com alguém se eu estou longe? Até algum tempo atrás, isso era basicamente e-mail e telefone. Então, eu teria que ligar para alguém se for alguma coisa urgente. A pessoa não ia estar na mesa, não ia atender o telefone. Em muitos lugares, nem se pode ter um telefone porque é uma distração e pode causar um risco ocupacional. Ou um e-mail que, às vezes, leva horas, até um dia inteiro para responder o e-mail. hoje, a gente tem uma série de formas de se comunicar em tempo real. A comunicação é basicamente a gente levar uma informação a alguém, uma mensagem. Então, a mensagem vai do ponto A ao ponto B para poder informar. Então, a gente vai ter basicamente o transmissor, aquela pessoa que está falando, que está querendo se expressar, que está querendo passar a informação adiante, e o receptor, que é a pessoa que vai receber a informação. Em geral, esses papéis ficam se invertendo. Eu falo, depois eu escuto, enfim. Então, quem fala é o transmissor, quem ouve é o receptor, e a parte difícil, quando a gente está longe, é o meio. o que vai ter vai ter no meio entre quem fala e quem ouve, entre quem pede e quem atende, entre quem manda e quem obedece. Isso é outra incógnita. Então, como que a gente vai fazer para a mensagem chegar onde a gente precisa? Se eu estou na minha casa e preciso fazer uma reunião, preciso discutir, hoje a gente tem uma série de ferramentas para isso. Então, a gente tem Zoom, tem Trello, tem Google Meet, tem uma série de ferramentas para ser feita essa comunicação à distância. Então, provavelmente, você já deve ter usado alguma delas, Teams, Hangouts, tudo isso são formas de se organizar, fazer a comunicação na equipe, ou por voz, ou por vídeo, ou por texto, mas, hoje a gente tem uma série de ferramentas para a gente conseguir se comunicar dentro da equipe sem necessariamente estar ali ao vivo do lado da pessoa. Hoje, uma videochamada é praticamente uma conversa ao vivo e a gente pode colocar uma dúzia de pessoas nessa conversa simultaneamente. Às vezes, fica até mais organizado do que pessoalmente. Você pode mutar a pessoa que não está fazendo bagunça e a conversa foi até melhor. Interação com os equipamentos, hoje, tudo no mundo é smart. Então, a gente tem smartwatch, smartphone, smart TV, tudo é smart. E na indústria, a indústria agora está chegando no momento da smart factory. Então, a fábrica também é smart, a fábrica também é inteligente, também é conectável. Então, nós temos uma série de recursos para poder fazer isso. Esse daqui é um exemplo de um smartphone. Então, eu posso pegar o meu smartphone, abrir um aplicativo que eu consigo ver como estão as máquinas no laboratório, seleciono uma máquina, aqui é a Crista 574, escolho um programa de medição, por exemplo, a Biela, e dou um comando para medir a partir do meu telefone. Então, uma vez que eu dei esse comando, eu sei que a máquina vai fazer todo o processo de medição, então agora está medindo, a máquina está medindo, medindo um furo, coisa simples, mesmo que eu não esteja lá. Isso daqui é só um exemplo. Não estou falando que, ah, fica em casa, pede para alguém colocar a peça na máquina e você dá o comando para iniciar de casa. Não é isso. A ideia dessa tecnologia de conectividade é que do mesmo jeito que eu conseguir dar um comando para que a máquina começasse a medir, eu poderia colocar isso num CLP. Então, o CLP poderia dar o comando para o robô pegar a peça de um centro de usinagem, colocar na tridimensional, depois o robô dá o comando para a tridimensional começar a medir e quando a tridimensional terminar, na medição, ela vai avisar se a peça está boa ou não, o que tem que alterar, o que tem que corrigir para acertar o processo. Aqui no nosso caso, a peça foi reprovada, então, mesmo de casa eu consigo ver que teve alguma coisa que não estava como esperado nessa peça e isso em tempo real. Então, hoje, não importa se eu estou do lado do laboratório ou a 200 km de distância, eu tenho como saber exatamente o que está acontecendo em tempo real e interagir com isso, não só meramente um espectador porque eu estou de longe e vou ficar de vídeo-chamada. Eu posso fazer programação de medição offline, posso controlar equipamentos à distância, posso fazer uma programação, posso ter uma série de sensores que vão me informando tudo o que está acontecendo. então, a partir daí, a gente começa a falar da parte de gestão de dados. Beleza, a máquina mediu, então, mediu, está tudo certo, mas, e aí, o que eu faço com isso? Eu posso medir com uma tridimensional, com um paquímetro, com um micrômetro, com um tampão, passa ou não passa, tem uma série de recursos que eu posso usar para poder medir a peça de fato. Uma vez que eu medi, se eu simplesmente olhar o resultado, eu vou aprovar ou reprovar. Se eu não estar no papel, isso vai se perder, eu não vou ter como ver esse papel à distância. Então, hoje, um processo de qualidade, a gente tem isso tudo de forma digital, a gente chama isso de virtualização. Tudo que a gente tem fisicamente, a gente tem isso também virtualmente, e aí, a gente consegue acompanhar o físico de qualquer lugar, a partir do virtual. Então, eu sei que aquilo que eu estou vendo aqui no meu computador é exatamente aquilo que eu tenho fisicamente. E o computador, eu ponho na internet, eu posso estar aqui no Japão, não faz diferença. Só que, para isso, essas medidas, eu não posso jogar, por exemplo, numa planilha. Eu posso jogar numa planilha eletrônica, faço lá minhas formas, tudo o que eu preciso para controlar. Só que isso vai ficar preso ali onde eu estou. Então, eu tenho aquilo de forma estática. Para eu conseguir ter abrangência, ter volume disso, ter visibilidade dessas informações, eu preciso mudar essa planilha para um banco de dados. Então, tem que ter uma estrutura única, uma estrutura segura, robusta, onde eu posso colocar todas as informações que veio da tridimensional, que veio do micrômetro, paquímetro, relógio, de um tampão, de uma balança, do que for. e não importa o que eu estiver usando para fazer o controle, para fazer a gestão, eu jogo todos os dados no mesmo banco de dados. E assim, eu sei exatamente o que a gente tem. Então, a partir do meu banco de dados, então, a gente tem o banco de dados lá em cima, que a princípio, a gente vai jogar a medida que a gente fez. Então, medir a peça, medir a altura, a diâmetro, a espessura, qualquer coisa assim, e mandei para o banco de dados. Só que quando a gente virtualiza, a ideia não é a gente ter um número. O número é muito frágil. Você não consegue imaginar tudo o que aconteceu baseado em um número. Se eu pergunto, ah, como é que está a produção? E alguém me responde, ah, deu oito. Tá bom. Só esse oito e tá bom não me responde nada. eu não sei o que está acontecendo. Então, eu vou ter muita dificuldade de conseguir imaginar. Eu vou ter que ir lá pessoalmente e ver o que está acontecendo. Mas, quando a gente trabalha com esse tipo de sistema, essa medida, ela vai agregar uma série de informações a mais. Então, eu vou ter o momento em que foi feita essa medição, vou saber quem que fez essa medição, com que máquina, qual instrumento que foi medido, até a máquina que usinou, se foi uma injetora, um torno, um centro de usinagem, qualquer coisa assim, eu vou saber também em tempo real. Qual que é o número da ordem de serviço, qual que foi a documentação que foi gerada para esse produto de agora, o número de série de cada peça que eu estou controlando, então, tem como saber individualmente para poder rastrear. e isso tudo vai junto com a medida para o banco de dados. Aí sim, eu tenho informação completa. Então, eu vou ter não só um valor único, mas toda a rastreabilidade que combina ele. Então, eu vou saber tudo o que está acontecendo baseado nesse valor de medida, não ele sozinho. Então, com isso, a partir do momento que eu tenho todas as informações no meu banco de dados, está lá seguro, tranquilo, eu sei tudo que está lá, o que a gente consegue fazer com isso? Porque antes eu anotava num papel, a medida aqui deu 13.5. Agora, vem aquele monte de informação, tem um banco de dados com um monte de coisa, e para que serve isso tudo? O que eu consigo fazer com esse excesso de informação? Uma das coisas, por exemplo, eu posso mandar isso para um CLP. Então, se eu mandar para o meu CLP, eu consigo fazer aqueles controles de automação que eu estava falando. O CLP, ele vai tomar aquelas decisões que são lógicas, são preparadas, são automatizadas, para que não dependa que eu faça aquela mesma ação sempre. A ideia não é que a gente fique fazendo o mesmo processo, repetidas vezes, do mesmo jeito, sem pensar nisso. Para isso, a gente tem as máquinas. O trabalho do ser humano no mundo de hoje, na Smart Factory, é pensar, tomar decisão, ser criativo, inventar, melhorar as coisas. Depois que a gente melhora, deixa a máquina repetindo. Até que a gente consiga melhorar de novo, aí deixa a máquina repetida de novo. É claro, relatórios. Então, a gente vai fazer uma infinidade de relatórios que normalmente poderia ser feita em uma planilha com grafos, textos, enfim, mas com o banco de dados eu tenho como fazer isso de forma automática. Então, eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida e sem precisar ficar montando o relatório. O relatório eu vou fazer uma vez e toda vez que for trocando as informações no banco de dados, meu relatório, toda vez que eu abrir ele, ele vai estar diferente, ele vai estar sempre atualizado. e eu posso até configurar esse meu banco de dados para interagir com o e-mail, porque às vezes eu estou longe, eu posso estar viajando, posso estar de home office, posso estar em outra planta, não naquela que eu trabalho normalmente, então posso juntar isso com o meu e-mail e quando tiver qualquer coisa urgente, que talvez alguém esqueça de me ligar, me avisar o que está acontecendo, é o próprio banco de dados vai mandar uma mensagem para mim e com meu smartphone eu vou ver que chegou um e-mail, já vou saber exatamente o que aconteceu, isso de forma instantânea. E um banco de dados serve até para se comunicar com outro banco de dados. Imagina, por exemplo, eu estou aqui numa planta da empresa, mas o pessoal da matriz de outro lugar precisa saber o que está acontecendo, eu posso vincular um banco de dados com outro e quem tiver lá vai ter acesso aos dados daqui e quem tiver aqui vai ter acesso aos dados de lá. Ou então, por exemplo, se eu estou numa montadora e eu preciso saber como que vem os dados do fornecedor de autopeças. Então o pessoal de autopeças vai fazendo peça, é claro, o pessoal sempre vai mandar um documento falando que está tudo conforme, mas vai mandar isso quando chegarem as peças já. se o processo não estiver bom, tiver alguma coisa errada, eu só vou saber lá na frente, quando falarem, ó, vai atrasar o seu produto, vai atrasar a peça, vai ter que fazer um ajuste na montagem. Eu vendo o banco de dados do outro, então consigo acompanhar em tempo real e ter certeza que está tudo indo como planejado, ou dependendo do quanto eu conheci do processo, até sugerir melhorias. então como eu conheço mais a peça que eu encomendei do que a pessoa que está fabricando às vezes, então posso pedir que ele faça uma melhora baseada nas informações que eu tenho dessa infinidade de dados. Quando eu falei de e-mail, por exemplo, que, por exemplo, chegou uma informação aqui por e-mail, daquela medição que eu tinha acabado de fazer, então deixa eu mostrar aqui para vocês, veio informação aqui no meu telefone falando o que aconteceu naquela medição. Então apareceu lá peça reprovada, se eu não tivesse mandado aquele comando para medir, eu não ia ter visto ali que a peça foi reprovada. Se outra pessoa tivesse medido, se tivesse num processo contínuo, se tivesse em outro turno, enfim, eu posso colocar o banco de dados para me mandar essa mensagem, aí toda vez que tiver, por exemplo, algo fora da tolerância, o MesurLink, ele vai me mandar aquela biela, biela 4JQ, que estava medindo desde as 3,30, quando deu 3,32, teve uma peça fora da tolerância, então, o nominal era 15, a tolerância era de 14,995 até 15,005 e a medida foi 14,994. Então, a peça morreu. Então, eu fico sabendo imediatamente que aconteceu isso. Mas, eu poderia também receber uma informação se está ocorrendo uma tendência linear, se está tendo estratificação, se está tendo uma oscilação muito grande, tendência oscilatória, qualquer variação que eu tenha no meu processo, eu tenho como programar o meu sistema para ele me informar isso imediatamente onde quer que eu esteja. Só preciso estar com o telefone na mão e recebo a informação de imediato. Não preciso ficar torcendo para alguém me ligar se acontecer alguma coisa errada. Se é realmente importante, se eu tenho que saber, eu programo o sistema e ele me avisa de imediato. com o banco de dados, outra coisa bem interessante que a gente pode fazer também é a parte dos relatórios. Então, como às vezes fazer um gráfico, preparar, montar, leva um certo tempo, quando a gente tem uma estrutura consolidada para isso, a gente consegue pegar uma série de informações gráficas, como pareto, Instagram, carta de controle, além de uma infinidade de cálculos estatísticos, como desvio padrão, capabilidade de processo, pegar tudo isso e amarrar num único banco de dados. Oh, desculpa, num único relatório. Então, vou ter um relatório consolidado com todas as informações que eu preciso sempre. Não preciso mais ficar montando ele a cada preparação. isso me dá muito dinamismo e facilita muito a comunicação com os outros. Porque o mesmo relatório que eu vou receber no meu e-mail, no meu celular, na minha caixa postal, vai ser o mesmo que todo mundo que estiver trabalhando no laboratório, que estiver na engenharia, que estiver na produção, todo mundo vai ver exatamente a mesma informação com o mesmo formato. então a gente vai conseguir fazer uma reunião, conversar à mesma distância sem ter dificuldade de entender do que o outro está falando. Mais que isso, quando a gente tem esse tipo de relatório estruturado no banco de dados, a gente não fica preso àquelas informações. Por exemplo, se pedisse para você juntar as informações do mês inteiro, você faz relatório toda sexta-feira, mas alguém chega e fala eu vou fazer uma reunião agora, preciso do relatório do bimestre. Você vai ter que pegar lá oito relatórios, um monte de planilha, fazer um monte de contas, juntar, fazer gráfico novo, correndo para uma reunião que começa daqui a cinco minutos. A chance de ter alguma confusão, algum erro, qualquer coisa assim, é muito grande. Então a gente fazendo isso de forma estruturada, eu posso pegar vários relatórios, de janeiro a dezembro, pegar o ano inteiro e em um segundo, um único segundo, consolidar isso num único relatório. Então vou ter o relatório anual feito em um momento ou do semestre, do bimestre. Se eu quiser saber como que está a produção dessa biela que eu comentei dos últimos cinco anos, eu vou ali no meu computador, tiro o relatório e está pronto, consolidado em minutos. sem dificuldade de ficar juntando, coletando informação. Com papel, um papel relatório de um bimestre, ia levar dias para você conseguir montar. Com planilho, há algumas horas. e ainda, pegando esse relatório, posso juntar um monte de relatório em um relatório só ou posso pegar aquele, um relatório e conseguir ampliar qualquer detalhe dele e conseguir ver mais detalhadamente aquelas informações. Por exemplo, eu posso pegar um relatório, aí eu vejo que tem uma variação ali na parte de atributos. então, os atributos estão começando a ter um probleminha, uma variação. Eu consigo enxergar isso melhor, eu amplio isso e eu consigo ver que esses atributos que estão variando não é um problema só. Eu consigo ver eu tenho manchas, tenho risco, tenho bolha, tenho três problemas diferentes, mas, com um diagrama de pareto, eu consigo analisar isso bem fácil e ver, poxa, o que mais está dando problema, praticamente metade dos meus problemas, é mancha. Então, eu vou tratar do problema mancha, depois, vou evitar os riscos e depois, tentar eliminar as bolhas. Então, eu consigo organizar melhor o meu trabalho enxergando o processo de forma mais aberta, mais clara. e isso sempre frisando, em tempo real, de forma instantânea, a hora que eu quiser eu tenho essa informação ou, a hora que for importante que o sistema me informe disso, o próprio sistema vai me falar que tem um problema e eu tenho que revisar isso. Lembrando que o ser humano, ele está ali para tomar decisão, para fazer melhoria. Então, a gente sabe, tem um problema, a máquina descobriu que tem um problema, eu vou descobrir a solução do problema. eu posso fazer também comparação entre máquinas. Então, se eu sei que estou tendo um problema, mas não sei exatamente de onde ele está vindo, qual é a origem desse problema, eu posso pegar aquele relatório de toda a minha produção e separar ele, segmentar pela origem desses dados. Então, eu vou pegar um único relatório, separar ele em três de cada uma das máquinas que veio, poderiam ser 10, 20, 30 máquinas. No caso, a gente tem máquina 1, máquina 2, máquina 3. E aí, no relatório de cada uma dessas máquinas, agora de forma separada, eu consigo ver que a máquina 1, eu tenho CPK de 1,45, a máquina 2, CPK de 1,37, a máquina 3, CPK de 1,32. Então, eu sei que a minha capacidade não está boa, mas não é o meu processo todo que eu tenho que sair em todas as máquinas, ajustando, revisando, verificando tudo. Assim, imediatamente eu consigo ver, a máquina 3 é que está puxando a medida para baixo. Então, eu vou na máquina número 3, faço o ajuste nela, a configuração que eu preciso, economizo energia, economizo tempo, economizo um monte de obra e resolvo esse problema, porque eu sei que se eu mexer na 3, eu vou ter um CPK global que atenda a minha necessidade. Às vezes, a minha questão não é com a máquina, eu verifiquei, não, estão todas as máquinas boas, a máquina não está variando, mas eu vejo que essa máquina ali que está variando, eu consigo ver quando que ela varia. Então, eu tenho pessoal do primeiro turno, segundo turno e terceiro turno. então, eu vou pegar todos os dados dessa máquina 3, vou separar agora por operador e eu vou ter três relatórios diferentes, operador do primeiro turno, do segundo e do terceiro. Então, eu vou ver quanto cada um está falhando na produção de peças. Então, o percentual defetuoso do pessoal do primeiro turno está em 0,3%, do segundo turno, 0,5% e do terceiro turno, 0,1%. Até o pessoal que erra menos sempre fica mais feliz. Mas, com isso, eu vou conseguir ver, poxa, se é o segundo turno que está tendo mais defeito, o que eu vou fazer? Vou mandar o cara embora? Não, claro que não. Vou buscar um treinamento, uma melhoria. Eu não preciso gastar dando um treinamento, especialização para todo mundo que está na fábrica. eu vou procurar aquelas pessoas que têm mais dificuldade, que têm a mão de obra mais defistária e vou trabalhar com eles para poder melhorar e resolver esse problema. Então, eu vou conseguir trabalhar num turno específico, uma pessoa específica, achar exatamente onde está o meu ponto fraco na produção para conseguir resolver isso de vez. E aí, a gente consegue sanar os problemas. Às vezes, também, quando a gente está fazendo esse estudo, verificando qual que é o problema, a gente olha um problema, tenta trabalhar ele, por mais que a gente altere, sempre que a gente consegue resolver uma cota, outra cota fica fora. Aí, a gente acerta aquela e dá problema em outro lugar. Parece jogo de gato e rato. A gente fica correndo atrás do problema e nunca encontra o que está acontecendo de fato. Então, com a ajuda de inteligência artificial, a gente consegue analisar isso de forma mais clara. Eu posso ver, poxa, toda vez que eu altero um item aqui, está atrapalhando o outro. Se eu acerto esse, atrapalha esse, parece que começa a ter relação com o outro, mas é difícil saber quanto. Até quanto que eu posso corrigir aqui sem atrapalhar aqui. Então, existe uma ferramenta de software também de correlação entre as cotas, entre valores. então, posso pegar duas características que aparentemente não tem tanta relação, como, por exemplo, a posição de um pino e o diâmetro dele. Então, toda vez que eu vou tentando acertar um, eu acabo prejudicando o outro. Então, qual que é a relação de um com o outro? Com esse tipo de análise, eu consigo criar uma tendência e vejo que toda vez que um aumenta, o outro diminui, ou toda vez que um aumenta, o outro aumenta também. E eu consigo trabalhar dois fatores ou três fatores juntos, entendendo como eles se conectam. Eu preciso fazer uma pequena mudança, aí rodo um lote inteiro, aí eu meço tudo, vejo como é que está, altero mais um pouquinho, outra coisa, rodo outro lote. Esse processo, além de ser muito demorado, sai muito caro. Um estudo assim demora demais. Quando a gente faz um estudo baseado só em dados, usando só a estatística, a gente consegue eliminar esse tipo de problema. E a gente também pode fazer suposições. Então, por exemplo, eu tenho lá a questão do posição e o diâmetro. Então, a posição ali tem uma tolerância até aberta, mas não está dando a capabilidade que eu preciso. Continua variando, continua tendo alguma coisa fora ali que eu não consigo corrigir. Então, a gente tem uma tolerância de posição de 2 milímetros, mais ou menos 1. E aí, está dando uma capabilidade de 1.16, está muito baixo. Estou perdendo muito com isso. Aí, o que eu faço? Eu posso alterar algum valor, alguma coisa, medir tudo de novo, ou eu posso, através do software, simplesmente supor o que aconteceria se eu conseguisse apertar a tolerância do diâmetro, que é mais fácil de eu ajustar, colocar um alargador, alguma coisa assim, para poder aumentar um pouco a tolerância da posição. Será que isso vai me ajudar? Quanto que eu preciso para fazer esse ajuste para conseguir ajustar o meu processo? Conseguir uma capabilidade que realmente fique boa? Então, a gente tem a tolerância de mais ou menos 1, capabilidade de 1.16. Eu posso alterar temporariamente essa tolerância para ver como que o processo se comporta, sem precisar colocar nenhuma informação adicional. Não preciso medir de novo, fazer peça nova, ou simplesmente alterar a tolerância por um momento. Quando eu faço esse aumento ali em um décimo, em também a tolerância de G mais ou menos 1, vai para mais ou menos 1.1, e a minha capabilidade que estava em 1.16, agora foi para 1.30. Então, esse 1 décimo aumentou muito a minha capabilidade. Então, esse 1 décimo que eu aumentei aqui, eu tiro na tolerância do diâmetro, que para mim é mais fácil conseguir controlar isso, mas eu vejo que ainda não está 100%. E se eu aumentar mais um pouquinho só, esse 1 décimo, já melhorou isso tudo, então, enche só mais um pouquinho nessa tolerância, vai ali para 1.15, a capabilidade já vai para 1.36. Putz, eu queria 1.33, estava com 1.36, está ótimo, eu atingi o meu objetivo, cheguei onde eu queria. Então, eu sei que agora eu posso ir lá com o pessoal de processos e conseguir negociar eles nesse processo aqui, como essas duas peças se encaixam, se você apertar um pouco a tolerância desse daqui e abrir um pouco a tolerância desse, eu tenho certeza que eu vou conseguir reduzir 80% do revulgo que tem hoje na produção. Mas isso a gente consegue com informação. Não posso falar, ah, talvez, quem sabe, eu tenho certeza que se eu fizer essa alteração na tolerância, eu vou conseguir salvar peça para caramba. Eu fiz estudo nas duas peças, no furo e no eixo, e aí eu estou tranquilo quanto a isso. Mas outra preocupação que a gente tem muito grande, eu estou falando desde o começo, não, tudo joga na nuvem, joga no banco de dados, está lá no servidor, está tudo lá no servidor, mas como que fica a segurança disso? Como que eu vou ficar tranquilo para falar, ah, não, meus dados estão todos lá no servidor, mas do mesmo jeito que alguém coloca uma informação lá, não dá para alguém apagar alguma informação ou alguém roubar uma informação que é importante da empresa? Se está na nuvem, eu estou de casa assistindo pela internet, quem me garante que outra pessoa não vai estar na casa dela, às vezes o concorrente, vai estar na casa dela fazendo home office que nem eu, e vai estar vendo todas as minhas informações também. Aí entra toda a questão de segurança da informação. Então, o banco de dados, ele tem que ser muito bem estruturado, sólido e protegido para evitar que aconteça de aparecer uma ou outra pessoa tentando alterar os dados ou, às vezes, até sem uma intenção ruim. Às vezes, por exemplo, a pessoa mediu a peça e está fora da tolerância, mas se eu reprovar essa peça, depois vai vir encarregado, vai reclamar comigo, vai falar um monte. Então, eu vou apagar essa medida aqui e vou medir a outra peça, a próxima peça que deve estar boa e aí não tem problema para mim. Para mim, que estou medindo, estou ali na produção, não vai ter problema. mas para a empresa ou para o cliente da empresa que vai descobrir daqui a dois meses que foi uma peça morta e era uma peça de segurança que por causa disso um carro a 120 por hora começou a perder os parafusos, soltou a roda e capotou na marginal. Não dá para correr o risco desse. Então, tem que ter certeza que o dado que entrou lá é um dado bom e ninguém vai conseguir alterar isso. Então, eu posso proteger a minha estrutura, o meu banco de dados para que mesmo o operador não possa alterar nada disso, não possa tirar a informação, não possa diminuir a confiança que eu tenho na informação. Não é porque eu não estou olhando ali do lado que o trabalho é diferente. O trabalho vai funcionar não importa onde eu esteja. Então, para a gente conseguir ter tudo isso, essa parte de segurança, estrutura, informação em tempo real, a Mitutoy desenvolveu um produto que provavelmente você já ouviu falar, que é o MeasureLink. Então, o MeasureLink tem uma série de ferramentas, de estrutura para conseguir fazer isso. Então, o MeasureLink vai funcionar sempre com banco de dados. O banco de dados pode estar dentro da empresa, fora da empresa, na nuvem, ligado a toda a rede de qualidade da empresa. Então, o pessoal da engenharia, do laboratório, da gestão, da produção, todo mundo vai estar conectado em uma única base de dados. Vai ser tudo em tempo real, como a gente tem uma única base que está segura lá no servidor. Tudo que acontecer, todo mundo vai estar vendo ao mesmo tempo, como se do lado daquele paquímetro que está medindo, tivesse 50 pessoas olhando para aquele paquímetro naquele momento. Se sair alguma coisa errada dali, todo mundo vai ficar sabendo de imediato. Isso, na verdade, acaba ficando muito melhor do que se eu estivesse pessoalmente lá. Não dá para ficar olhando o que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo. Mas, com o MeasureLink, eu consigo ver o que 100 pessoas estão fazendo ao mesmo tempo, sem precisar sair do lugar. uma série de análises gráficas, tanto aquelas análises em tempo real que eu faço com histograma, carta de controle, gráfico de média, tudo isso eu vou vendo em tempo real enquanto eu vou medindo. E também aquelas outras análises gráficas de correlação, de suposições, tudo isso eu tenho como fazer depois que eu tenho os dados na máquina ou longe dela. tanto faz. E, claro, também a gente tem a parte de segurança. No MeasureLink, eu posso controlar o que cada pessoa vai ter acesso através do login e senha e o que cada um dele consegue fazer dentro do software. Uma pessoa só vai conseguir tirar relatório, outra pessoa só vai conseguir medir. mas se for o supervisor dela vai ter uma outra senha que ele vai conseguir apagar uma medição caso ele meça por engano e acabe tendo um valor errado. Então, uma outra pessoa pode ter acesso para conseguir apagar essa medição e refazer. Outra pessoa pode auditar os dados. Então, tem uma série de questões de auditoria para poder acompanhar exatamente tudo o que está acontecendo e garantir a integridade dessa informação. Inclusive, o MeasureLink ele tem a certificação da FDA que é uma das maiores entidades de segurança de informação do mundo, lá dos Estados Unidos. Toda indústria farmacêutica, por exemplo, e da área de alimentos tem que trabalhar de acordo com as normativas da FDA. Porque imagina se você vai tomar por exemplo um remédio para dor de cabeça mas ele tem algum a composição dele está errada ou a quantidade do princípio ativo está incorreta ao invés de eliminar uma dor de cabeça pode dar uma hemorragia. Isso porque alguém mediu em algum momento colocando uma balança aí o dado da balança não estava muito legal a pessoa foi lá apagou aí mudou um pouco a amostra e mandou outro valor medido para o banco de dados. então a gente tem como controlar isso tudo isso é plenamente seguro em qualquer lugar do mundo. A gente também tem a parte das análises então todas aquelas análises que eu falei tanto gráfica quanto numérica e a visualização a gente vai ter de tudo o tempo todo e o alerta instantâneo eu consegui estar com o meu celular na mão ou no bolso e onde eu estiver conseguir saber exatamente o que aconteceu na fábrica há um segundo atrás. Então é essa ideia de a gente conseguir fazer a gestão das informações não necessariamente onde elas são produzidas a gestão tem que ser feita onde a gente faz a gestão que pode ser no escritório em casa em outra cidade ou em outro país a gente tendo informação consegue fazer a gestão de informação de onde quer que a gente esteja se vocês tiverem qualquer dúvida eu vou estar no chat nos próximos minutos ainda então vou estar respondendo qualquer dúvida pergunta que vocês tiverem mas por hoje o que eu tinha era basicamente isso muito obrigado pela atenção de todos e se tiverem qualquer questão podem entrar em contato com a minha tutoria procurar por mim ou o nosso departamento de suporte muito obrigado até a próxima e não se esqueçam usem o coração para amar e a ciência para resolver todo o resto um abraço e até mais e não se esqueça